Música Explodiu o pneu Salve salve rapaziada Tudo beleza com vocês? Bruno Barr aqui Começando mais um vídeo para o canal Galera mais um dia lindo no meu quintal de casa No Speedway Music Park Porque hoje a gente vai gravar um dos vídeos Mais idiotas aqui do canal Sério mesmo, o vídeo de hoje É muito idiota, é retardado demais Hoje eu vou fazer drift com o meu 350Z até acabar o pneu Sério mano, eu vou pegar e botar um pneu Novinho em folha e vou fazer drift Sem parar até ver onde vai dar Até ver onde o pneu aguenta Até destruir tudo rapaziada Como vocês estão vendo a gente está em uma estrutura aqui Bem coberta, o que é muito bom Porque está um sol muito quente, está muito calor hoje Essa estrutura aqui galera Porque recentemente teve um evento Drift Meet aqui no canal Eu postei o vídeo, vocês viram E vocês sabem que o meu carro quebrou mano Mas quebrou assim ó, tipo na primeira volta Na volta de apresentação Eu não consegui andar nada no evento Na verdade depois choveu eu andei com o meu 370Z né, que eu sou meio retardado Mas com o meu carro de Drift com o 350Z Eu não consegui andar, ele ficou parado Num canto tentando arrumar, não consegui arrumar E é isso, ele ainda está quebrado Então acontece que eu estou com uma pilha de pneu Lá parado que a PneuStorming deu E eu não consegui usar porque o carro não andou Então eu vou gravar esse vídeo de hoje justamente Que eu tenho que torrar esses pneus, senão vai ter uma montoeira de pneu aí Bem rapaziada, o meu carro está aqui, vocês estão vendo Aparentemente está normal, mas ele está quebrado, ele não funciona E aqui está o meu estoque de pneu mano Vocês estão vendo que tem muito pneu Tem essa pilha, tem essa pilha, tem essa outra pilha Tem muito pneu E a outra questão galera, é que o meu carro é Como é que eu posso explicar, não é que ele quebrou Na verdade ele quebrou, mas ele ainda funciona O motor está funcionando tudo certinho O problema é que ele não passa marcha Tipo assim, se eu ligar o carro no neutro Ele não engata nem a primeira, nem a segunda Se eu ligo o carro na primeira marcha Ele já vai pegando no tranco A embreagem ela não está funcionando basicamente Ela está sempre acoplada Então por isso que eu vou gravar esse vídeo Porque eu tenho um pneu de sobra E porque eu não consigo gravar nenhum outro tipo de vídeo Então o que eu vou fazer é o seguinte O pneuzinho novo já está montado Eu vou pegar, ligar o carro no tranco Vou para a pista e vou fazer drift até acabar mano É pé embaixo, pé no porão Tanto está cheio, botei um monte de gasolina Também não usei E aí a gente vai ver quanto tempo que aguenta um pneu no drift Galera, nesse calor Vou ser sincero, eu acho que não vai durar Dois minutos mano Vai acabar muito rápido Ae rapaziada veio acompanhar Mano, eu vou fazer drift até estourar o pneu Nesse calor, quanto tempo tu acha que vai durar? Nossa, acho que uns 20 segundos 20 segundos não, mais 20 segundos eu não dou nem uma volta Vai ficar parado só girando É importante explicar, eu não vou ficar fazendo zerinho Eu vou ficar fazendo o circuito sem parar Se eu fizer zerinho eu acho que ia durar muito menos tempo Acho que fazendo as voltinhas vai durar um pouco mais Cara, como tu vai fazer circuito eu acho que vai uns 5 minutos né mano 5 minutinhos? Até estourar porque tu vai ficar brincando né Tá, vamos lá A não ser que tu dê no talo ali Não, é no talo, é até acabar, até explodir o pneu Vou dar uns 3 minutos então 3 minutos Vou cronometrar tá? Beleza, esse tio fala 3 minutos E aí Lombardi? Se for uns pneus consistentes que nem esse aqui Vai uns 20 minutos, mas Não, 20 minutos é muito rapaziada Se for igual a esse aqui Tá, não é igual a esse aqui Não é? Ah então cara, vai dar 6 minutos E aí Bouto, quanto tempo tu acha que vai durar mano? Como é que dá o pneu? Assim mais ou menos? Não, então tá cara, vai 70% Ó, se não tiver meia boca, 5 minutinhos vai durar 5 minutos? 5 minutos dura Então fechou, 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos Galera, eu vou dar minha opinião Não tem como saber quanto tempo vai durar o pneu Porque tá muito quente hoje E eu vou chutar 4 minutos e meio Galera, eu preciso da ajuda de vocês Pra empurrar o carro, pra tirar Porque o meu zeto, ele não tá pegando Fechou? Eu vou aqui dentro manobrando e vocês empurram Eu acho que como eu sou melhor Eu poderia ir manobrando né? Não, mas aqui eu sou o piloto Tá pegando o pneu? Não! Força! Força! Eu achei que vocês eram o homem forte Foi! Galera, é o seguinte, a gente tá aqui no morrinho Posicionado pra fazer os drifts O que acontece? Eu tô com o carro sem embreagem Então eu já vou botar a primeira marcha aqui Na verdade eu tenho que botar a segunda E vou fazer ele pegar no tranco Ah, o volante é duro aqui O carro não ligou? Vocês dão uma empurradinha aí? Só empurradinha Deixa eu ver se na primeira vai Beleza, eu consegui fazer a primeira marcha funcionar O que que a gente vai fazer agora? Mano, eu não sei o que que a gente vai fazer agora Porque o que acontece? Eu não consigo desligar o carro E passar a segunda marcha O carro ele vai... Ele não vai deixar eu botar a marcha Porque não tem embreagem Só que fazer drifts de primeira marcha É muito ruim mano Não tem como Mano, eu não sei o que que eu vou fazer agora galera Vai lá, vai lá, vai lá Ae, pegou com a segunda marcha Agora fechou mano, agora fechou Agora nós vamos fazer esse negócio O carro tá na segunda marcha Não troca marcha Não usa embreagem Não consigo usar o freio de mão Vai ser só acelerador Um pouquinho de freio aqui Pra fazer as correções Velho, vamos ver o que vai dar É drifting Até acabar o pneu mano Quanto tempo vocês acham galera? Deixem nos comentários Já agora Antes de eu começar a fazer drifting Quanto tempo vocês acham que dura? Vamos lá então Bora lá Tchau 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 Oh my God. Amém. Eu já perdi, já deu 3 minutos. Agora o dele é 4 e meio, né? 3 minutos. O dele é 4 e meio, o meu sim. Eu é 6 minutos. Nunca... Música 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 E aí 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 Estourou no 4 e 10 é isso 4 e 10 Explodiu o pneu Durou muito tempo mano Muito tempo Sério Tipo eu achei que não ia mais acabar Achei que ia acabar a gasolina E o pneu não ia explodir mano Que que é isso rapaz Vocês viram o estouro Pou Hã Furou Furou mas meu carro não pode parar galera Eu tenho que continuar andando Senão meu carro vai morrer e aí ferrou Nossa senhora Meu Durou muito mais do que eu imaginei que ia durar galera Muito 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 mais Sério Tipo eu achei que ia durar 4 minutos Minha aposta foi 4 minutos Deve ter durado mais de 10 Eu não fiquei olhando no relógio Mas durou muito tempo Muito muito tempo Galera Olha o que aconteceu com o pneu mano Eu nunca vi um pneu nesse estado rapaz Nunca Nunca vi Explodiu tudo 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 Eu vou tirar o pneu aqui do carro Pra vocês verem o real estado de como ficou mano Mas agora eu quero ver Como que ficou o tempo e quem que ganhou a aposta E aí e aí Como é que foi o tempo mano Eu estou curioso agora Quem cronometrou Tu roubou Por que? Tu tava com o relógio no carro alguma coisa Não tava mano Só ver as filmagens Eu não tava Quando chegou perto dos 4 minutos Que é o tempo que ele disse 4 minutos Ele começou a fazer zerinho aqui ó Zerinho Zerinho Eu não fazia nem ideia Pra mim Já tava tipo uns 10 minutos mano Porque lá dentro no calor Sério Parecia que o tempo não passava Eu juro Eu juro Eu ia falar 10 minutos Mas 4 e 10 4 e 10 Caraca mano Muita sorte Vou falar pra vocês Foi cagada Foi cagada Galera Tá tão quente o carro Que até o radiador aqui Tava vazando água De tão quente mano Tá borbulhando aqui ó Se eu abrir essa tampinha Vai voar água por tudo quanto é lado Olha como que ficou o estado desse pneu Vamos tirar essa roda daqui Tem que ter um cuidado Porque esse aqui é tudo arame mano Isso aqui pega no dedo Isso machuca galera Não sobrou nada do pneu mano Explodiu Explodiu o pneu Destruiu o negócio Vamos ver como é que ficou o outro Ó Esse chegou no limite mano No limite Mas não explodiu Mas foi por pouco Galera Olha o estado dos dois pneus Foi por muito pouco Esse acabou estourando antes Porque ele tava do lado Que fazia mais força E esse aqui chegou quase quase O arame tá aqui mano O próximo camadinha gera o arame E pessoal nessas horas Eu não preciso nem fazer propaganda do pneu Tipo A propaganda por si só Já se faz É muito difícil um pneu Durar tanto No calor extremo Igual tá aqui na pista De mais de 35 graus E ele durar E não se deformar O que acontece normalmente O pneu ele se descabela Ele se despedaça E ali vocês viram que ele Aguentou muito mano Quatro minutos e meio Nesse calor Galera É muito tempo Vocês não tem ideia É uma durabilidade extraordinária E ele se desgastou de forma uniforme Mesmo no calor extremo Menos numa temperatura altíssima Ele aguentou muito Então por isso que eu recomendo esse pneu pessoal E se vocês quiserem comprar É só ir no site da Pneu Store mano O link vai tá aqui na descrição Vai lá Vai tá minha marca certinho O pneu do Bruno Bar Compra que eu recomendo No drift é bom mano Na cidade eu não sei como se comporta Mas dura No drift aguenta Galera estamos instalando outro pneu agora Esse é um pneu novo Porque agora é o seguinte rapaziada O meu carro ele sai hoje daqui Ele vai direto pra São Paulo O guincho já tá chegando É o último vídeo que eu gravo com ele Desse jeito Com essa plotagem E com o motor aspirado Isso mesmo né Ele tá indo pra São Paulo Pra finalmente a gente iniciar o Projeto Turbo rapaziada Então o próximo vídeo que eu gravar com ele Andando Vai ser já com um protótipo Pelo menos a primeira fase do Projeto Turbo Pra gente pelo menos fazer um teste Ou alguma coisa assim Eu vou tá atualizando tudo pra vocês Do andamento do projeto O que que foi feito O que que não tá sendo feito Mano eu vou atualizar tudo obviamente Mas na pista fazendo o drift Vai demorar um pouquinho Galera então é isso As últimas imagens do 350z Nessa configuração Com essa plotagem Com essa cor de roda Azul com rosa mano O futuro do 350z pessoal É muito incerto Eu não sei como que vai ser a plotagem Então vou deixar agora Pra finalizar esse vídeo Algumas imagens do 350z Pra ficar na memória Pra ficar guardado Os últimos takes Pra gente lembrar pra sempre 350z azul com roda No próximo vídeo que eu gravar com ele Eu já vou arrancar a plotagem Eu gosto de finalizar um ciclo E começar outro 2019 é um ano que tá acontecendo Muita coisa boa na minha vida Então eu quero arrancar isso Deixar o 2018 pra trás E aí a gente começar 2019 Com tudo novo Vai deixar saudade Essa cor aqui pessoal Ela marcou muito Eu acho que vai ser um marco Na história essa cor do carro Verde, azul, rosa, rodas verde e limão Vou sentir muita saudade desse carro Música 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 Então é isso rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Mano já sabe Deixa o joinha pra fortalecer Pra incentivar a gente A continuar fazendo esses vídeos pra vocês Agora o seguinte O carro tá indo lá pra rascar Lá em São Paulo Onde a gente vai iniciar o projeto turbo Então se vocês quiserem acompanhar tudo né Já sabe Se inscreve aqui no canal Beleza? Então é isso rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu sou Bruno Bar Fui! Música 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 Música